Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o balanceamento químico. Também conhecido como estequiometria. Então, balancear uma equação química é garantir que os átomos presentes na equação estarão em mesmo número nos reagentes e produtos. Como os átomos não podem ser criados ou destruídos, as substâncias iniciais são rompidas e transformadas em novas substâncias. Mas a quantidade de átomos permanece a mesma. Então, resumindo, podemos dizer que o balanceamento químico nada mais é do que preservar o número de átomos nos reagentes iguais ou em mesma proporção que o número de átomos nos produtos. Então, de forma geral, o número de átomos, os reagentes, que vão estar do lado esquerdo da flecha em uma equação química, vai ter o mesmo número de átomos do que os produtos desta reação. Os produtos vão estar encontrados do lado direito desta equação química. Então, por exemplo, nós temos aqui um caso de uma reação não balanceada. Vamos imaginar aqui o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é formado por dois átomos de hidrogênio. Então, o átomo 1 e o átomo 2. Nós temos aqui como outro reagente o gás oxigênio, que é formado também por dois átomos de oxigênio, o átomo 1 e o átomo 2. Nesta reação química, entre esses reagentes, acabou se formando uma molécula de água. Então, uma molécula de gás hidrogênio, uma molécula de gás oxigênio, nessa união, nessa combinação, nessa reação química, formou-se uma molécula de água, o famoso H2O. Mas, se nós contarmos os números de átomos, nós iremos observar que está faltando alguma coisa. Então, nós temos aqui um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio. Nós temos aqui um, dois átomos de hidrogênio. Aqui nós temos um átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio. E aqui nós só temos um único átomo de oxigênio. E cadê o outro? E é exatamente por isso que nós vamos dizer que neste momento, neste exemplo, a reação apresenta como não balanceada. Sendo que eu tenho quatro átomos nos reagentes e apenas três átomos no produto. E é exatamente esta função da nossa aula sobre balanceamento químico. É saber quantos átomos de reagentes eu tenho que ter de um lado para saber quantos de produto final eu tenho que ter do outro. Um outro exemplo que nós temos de reação química, mas agora balanceada para compararmos, nós temos aqui um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Estão aqui formando a molécula de gás oxigênio. Nessa união entre a molécula de gás oxigênio com o átomo de carbono, eu formo uma nova molécula, uma nova substância que seria a molécula do gás carbônico. E essa molécula de gás carbônico ele é formado por dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Portanto, eu tenho três átomos nos reagentes e três átomos nos produtos. Portanto, é uma reação balanceada. Então, balancear uma equação química é o mesmo que acertar os coeficientes ou igualar o número de átomos de cada elemento no primeiro e no segundo membros da equação. Lembrando que o primeiro membro da equação são os chamados reagentes e os segundo membros da equação são os produtos. Os reagentes do lado esquerdo da flecha e os produtos do lado direito desta flecha. E a flecha indica a reação química. Mas antes de falarmos especificamente sobre o balanceamento químico, vamos lembrar alguns conceitos gerais. Primeiro, que o universo é formado basicamente por matéria e energia, sendo a energia uma espécie de força com capacidade de interagir com a matéria e realizar, portanto, um trabalho. Então, a energia é uma força que consegue modificar, alterar e interagir com a matéria. E o que vem a ser a matéria? A matéria, em química, nada mais é do que tudo que existe no universo que é formado por átomo e que, portanto, possui massa, que é o peso, e que ocupa lugar no espaço, portanto, possui volume. Então, tudo que existe que é formado por átomo, que ocupa lugar no espaço, apresentando volume, e que tem um peso ou uma massa, nós chamamos de matéria. Então, terra, água, ar, plantas, animais, minérios e metais, então, tudo basicamente é formado por matéria. Nós somos formados por matéria. Então, tudo que existe no nosso planeta Terra, que nós conseguimos visualizar, pesar, medir, que são formados por átomos, nós chamamos de matéria. E o que faz a matéria, entre aspas, entre aspas, viver, seria a energia, essa força que existe também no universo que interage com a matéria. Força é essa chamada de força ou energia cinética, luminosa, térmica, elétrica, magnética, radioativa, elástica, e assim sucessivamente. Então, nós estamos falando sobre a matéria, que são as reações químicas que ocorrem entre os átomos. Visto isto, basicamente as substâncias são formadas por moléculas que são formadas por átomos. Ou seja, cada elemento químico da tabela periódica é um átomo. A união dos átomos vai formar as chamadas moléculas. E a união de moléculas semelhantes entre si vai formar as substâncias. Então, basicamente, as reações químicas ocorrem através das ligações e desligações que ocorrem entre os átomos. Quando um átomo se liga a outro átomo, eu vou fazer uma ligação química. Quando um átomo se desprende de outro átomo, foi feito um desligamento químico. E esse ligar e desligar, essa união de átomos, vai dar origem ao que nós chamamos de reações químicas. Então, voltando agora ao balanceamento químico, ou estequiometria, basicamente, esse balanceamento químico tem como função o coeficiente de qualquer reação química que são geradas ou são ligadas pelas chamadas leis ponderais. Que leis ponderais são essas? Existem algumas leis ponderais, mas duas que nós iremos destacar na nossa aula. A lei da conservação da massa e a lei das proporções constantes. O que vem a ser a lei da conservação da massa? Em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Então, mais uma vez, o número de átomos de um lado da reação tem que ser igual ao número de átomos dos produtos da mesma reação. E nós temos as leis das proporções constantes. Então, toda substância apresenta uma proporção em massa constante e na sua composição. Então, basicamente, em cima dessas leis da conservação da massa e lei das proporções constantes é que nós vamos usar o balanceamento químico, onde os reagentes têm que ter o mesmo número de átomos dos produtos em uma reação química. Em relação às reações químicas, que é uma transformação da matéria em que ocorrem mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias reagentes, resultando em um ou mais produtos. Então, de forma geral, nós temos vários tipos de reações químicas. Reação química do tipo síntese, onde dois reagentes se unem para formar um produto. Decomposição, onde um reagente se decompõe, se separa um do outro formando produtos separados. Nós temos reagentes que vão trocar átomos entre si. Nós temos reagentes fazendo dupla troca. Nós temos combustão. Nós temos um conjunto de reações químicas, que nada mais é do que um reagente A, esse reagente interagir com o outro reagente B, formando um ou mais produto final. E é exatamente esse tipo de reação química que nós vamos balancear. Ou seja, nós temos que saber quantos átomos existem nos reagentes para que esse número de átomos seja igual no número dos produtos. Então, os produtos têm que ser igual aos reagentes. Então, o número de átomos aqui tem que ser igual ao número de átomos aqui. Para fazermos um balanceamento químico, primeiro nós temos que saber interpretar uma equação química. Então, nós temos aqui embaixo uma representação de uma equação química. Não vamos nos preocupar, por enquanto, com os nomes químicos desta reação, mas sim entender a disposição desta reação química. Então, do lado esquerdo, nós vamos encontrar sempre os reagentes. Do lado direito, os produtos. E essa flecha vai representar a reação química. Então, nós temos aqui um reagente 1 que interagiu com o reagente 2. Desta reação, desta reação, que é representada pela flecha, surgiu o produto 1 e o produto 2. Então, basicamente, nós temos que primeiro entender esta sequência de informações. Reagente com reagente, formou produto com produto. uma outra observação que nós temos que ter é em relação ao coeficiente estequiométrico, que basicamente é esse o objetivo das aulas futuras quando falarmos sobre exercícios de balanceamento estequiométrico. é saber exatamente qual é o número que nós iremos colocar aqui na frente de cada molécula apresentada. Então, nós temos aqui esse número que nós iremos calcular na aula futura para poder fazer esse balanceamento químico. Então, esse coeficiente estequiométrico, se for igual a 1, ele não precisará aparecer o número 1 aqui, poderia ficar omitido. Mas, aqui nesse exemplo, significaria que eu tenho um átomo de zinco, eu tenho aqui dois átomos de hidrogênio e dois átomos de cloro. Nós temos aqui um átomo de zinco e dois átomos de cloro e aqui nós temos um, no caso aqui, um átomo que é apresentado duas vezes, são dois átomos de hidrogênio. Então, se nós contarmos os números de átomos, nós temos aqui um zinco, um zinco. Nós temos dois hidrogênios, dois hidrogênios. Nós temos aqui dois cloros e nós temos aqui dois cloro. Então, observe que o número de átomos dos reagentes é igual ao número de átomos dos produtos. E, por fim, nós temos aqui também representado o estado físico de cada substância. então, quando tiver entre parênteses ou S é de sólido, entre parênteses aqui, de acoso, e quando tiver G, gasoso. Então, nós temos que ter esta visualização e entendermos o significado de cada um. Elementos químicos, reagentes dos elementos químicos, produtos formados pelo reagente químico e os valores estequiométricos nas suas proporções. E aqui nós temos a atomicidade, ou seja, quantos átomos de cloro eu tenho? Dois. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Dois. Aqui eu tenho um átomo de zinco. Lembrar que, se for um, não precisa aparecer. E aqui, um átomo de zinco. Aqui eu teria dois átomos de hidrogênio e dois átomos de cloro. Então, basicamente, é esta a nossa interpretação geral que temos que fazer. Além disso, nós temos que ter algumas observações. Então, quando o coeficiente, que é esse número que fica aqui na frente, ele for igual a 1, eu não preciso escrevê-lo na equação. Em um balanceamento, só mudamos os coeficientes antes das substâncias, só os números da frente. É isso que eu vou calcular na aula futura. Pois, se trocarmos os números subscritos, que seria essa atomicidade, mudamos a fórmula química. Por exemplo, H2O é água, mas H2O2 é o peróxido de hidrogênio. Então, veja, se eu acrescentei só um oxigênio a mais nessa substância, eu já mudei toda a substância. Por exemplo, o gás oxigênio, ele é representado por dois átomos de oxigênio. Se eu acrescentar um terceiro átomo de oxigênio, eu já formo o gás ozônio. Então, observe que quando eu altero o número de atomicidade da substância, eu estou mudando a substância formada. Então, O2 é diferente do O3. Os átomos são iguais, porém, a quantidade são diferentes, as substâncias formadas são diferentes e as suas funções natureza são diferentes. O gás oxigênio nós usamos na respiração. O gás ozônio está na atmosfera nos protegendo da radiação solar. Então, observe que ao mudar o número de átomos de uma substância, eu mudo completamente a substância. Então, quando formos fazer o balanceamento químico, nós vamos mudar o coeficiente estequiométrico e não a quantidade de átomos da substância em si. Tudo bem? Então, as equações químicas nos fornecem várias informações importantes. Então, primeiro, ela pode mostrar o estado físico da substância, se está na forma gasosa, de vapor, líquido, sólido, cristal. Ela pode também nos mostrar se está dissolvido em água, portanto, se é uma solução aquosa. Ela também pode nos fornecer se ocorre o desprendimento de gás essa reação, então, se a flechinha estaria inclinada. Ela também pode nos dizer se existe a formação de precipitados, então, a flechinha vai estar para baixo. Se há a necessidade de aquecimento, então, estaria esse triângulo, vamos assim dizer, o símbolo do triângulo, em cima da flechinha. Se ocorre através da presença de luz, então, nós teríamos o símbolo do lâmbida em cima dessa flechinha. se as reações são reversíveis ou não. Então, se utiliza a seta só para um lado, seria irreversível. Se eu tenho a seta dupla, então, seria uma reação, por exemplo, reversível, de um lado e para o outro. Então, ao interpretarmos esses tipos de equação química, nós teríamos algumas informações de como funciona esta reação, a interação entre esses tipos de substância. E, voltando agora ao balanceamento químico, então, uma equação química apresenta informações qualitativas e quantitativas das reações químicas. As fórmulas representam as substâncias envolvidas na reação, enquanto que os coeficientes à frente delas apresentam a quantidade de cada componente da reação química. Devemos sempre lembrar que, no balanceamento químico, o número de átomos dos reagentes tem que ser igual ou proporcional ao número de átomos dos produtos. Reagente do lado esquerdo, aqui o símbolo da reação química, e os produtos do lado direito. em relação às reações balanceadas, ocorrem quando os reagentes se formam em produtos. Os átomos presentes na reação continuam os mesmos, só que rearranjados. Então, se eu tenho aqui um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio, nesta reação química, eu vou continuar tendo dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Então, a quantidade de átomos se manteve constante. As substâncias é que são diferentes. Aqui eu tenho o elemento químico carbono, o gás oxigênio, e aqui eu tenho o gás carbônico. Mas observe que a reação química está balanceada. e eu tenho a reação não balanceada. Quando os reagentes se transformam em produtos, os átomos presentes na reação aparentemente não continuam os mesmos, parece faltar átomo. Então, por exemplo, se eu observar aqui, eu tenho nessa reação dois átomos de hidrogênio com dois átomos de oxigênio. e como produto final demonstrado aqui, eu tenho uma molécula de água. Esta molécula é formada por um oxigênio, dois hidrogênios. E cadê o outro átomo de oxigênio? Então, basicamente, numa reação não balanceada, ocorre essa observação. Está faltando átomos. Então, o número de átomos do reagente não bate com o número de átomos do produto. Então, a reação fica desbalanceada ou não balanceada. Então, aqui nós temos de forma geral, mais uma vez, a observação. Numa reação balanceada, o número de átomos dos reagentes é igual ao número de átomos dos produtos. Observe que eu não estou me referindo a quantidade de substâncias, mas sim de átomos. Num balanceamento químico, de forma inicial ou geral, eu vou me preocupar com a quantidade de átomos presentes na reação química. Então, eu tenho um átomo de carbono, um átomo de carbono, dois de oxigênio, dois de oxigênio. Portanto, a reação está balanceada. Quando olhar uma reação não balanceada, nós temos aqui dois átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, dois átomos de oxigênio, um átomo de oxigênio. Portanto, a equação está não balanceada. Como eu falei, cadê o átomo de oxigênio? Então, basicamente, nós teremos que fazer o tal do balanceamento químico. Ou seja, colocar aqui no coeficiente estequiométrico uma quantidade de número que vai, no final, transformar os átomos de reagente igual ao número dos átomos dos produtos. E é este coeficiente que eu vou aprender a calcular na aula seguinte, na próxima aula. Então, já posso colocar aqui para vocês, sem ensinar ainda a calcular, mas na próxima aula seria de como fazer esse cálculo. Então, se eu tenho aqui agora dois, duas moléculas de gás de hidrogênio, eu teria, portanto, aqui quatro átomos aqui de hidrogênio, certo? uma molécula de gás de oxigênio, eu vou ter, portanto, dois átomos de oxigênio e vai ter como produto final duas moléculas de água. Então, nesta combinação, eu vou ter agora a mesma quantidade de átomos nos reagentes e dos produtos. Vamos contar? Então, aqui eu tenho agora um, dois, três, quatro, porque é duas vezes esta molécula. Então, eu tenho quatro átomos de hidrogênio agora. Eu vou contar um, dois, três, quatro átomos de hidrogênio. Aqui eu mantive na mesma proporção, ou seja, uma molécula de gás oxigênio que é formada por dois átomos de oxigênio. Então, um, dois. Manteve-se dois. Então, aqui eu tenho agora um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis átomos como reagentes. E vou olhar os produtos formados. Agora eu tenho dois, duas vezes, o hidrogênio. Então, duas vezes dois, quatro. Um, dois, três, quatro. E eu tenho dois átomos de oxigênio. Então, esse número aqui eu vou multiplicar. Então, duas vezes um, dois. Então, vai ter dois átomos de oxigênio e quatro átomos de hidrogênio, que vai dar um total de seis. Então, um, dois, três, quatro hidrogênio e um, dois, oxigênio. Então, observe agora que minha reação, agora que era não balanceada, agora se transformou em uma reação balanceada. Então, nós temos aqui os resultados finais e agora a fórmula balanceada. então, nós temos aqui vários exemplos, agora de fórmulas balanceadas. Então, se eu tenho dois átomos de hidrogênio, de gás hidrogênio, que ficaria o que? Quatro. Então, duas vezes dois, quatro. Então, eu tenho quatro átomos de hidrogênio mais dois átomos de oxigênio, que é o gás oxigênio, eu vou ter a formação de duas moléculas de água. Então, o que eu vou fazer com esse número aqui, esse coeficiente, estequiométrico? Eu vou multiplicar pela quantidade de átomos da reação. Então, eu multiplico esse dois com esse dois para dar quatro. Aqui é como se fosse um, uma vezes dois, dois. Duas vezes dois, quatro hidrogênio, duas vezes um, dois oxigênio. E assim, sucessivamente. Então, observe que o balanceamento químico é exatamente eu colocar o valor de, valor coeficiente estequiométrico na reação para que eu possa, então, saber quanto de reagente eu tenho de um lado e quanto produto vai formar do outro. Então, este número aqui na frente que é o coeficiente estequiométrico e é exatamente este número que nós iremos na próxima aula aprender a calcular. Então, para finalizarmos nossa aula, nós devemos lembrar que o balanceamento químico de forma teórica ele visa deixar o número de átomos dos reagentes igual ao número de átomos dos produtos. Em uma reação química, do lado esquerdo da flecha que representa a reação são os reagentes e do lado direito os produtos formados. E, basicamente, nós temos as leis ponderais que vai formar, que vai nos dar essa possibilidade de estudo e balanceamento químico. E a lei da conservação das massas é uma das principais leis ponderais que vamos utilizar para a justificativa do balanceamento químico. E o que diz essa lei da conservação das massas que já foi falado? Que também é chamada a lei de Lavoisier, postulada em 1785. que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E se explica que as substâncias químicas, quando reagem, não são perdidas, ou seja, se transformam em outras, de forma que esses elementos ainda permanecem, no entanto, de forma diferente, pois seus átomos estão rearranjados. e para a próxima aula nós já vamos adiantar que existem alguns métodos de balanceamento químico. E o que nós iremos utilizar nas nossas aulas é o método algébrico. Então, nós iremos estudar o balanceamento químico na prática, fazendo agora exercícios através do método algébrico, que será tema da nossa próxima aula. E damos assim por encerrado a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue assistindo as nossas aulas. Até mais!